Aí pessoal, estamos com essa Ducata aqui hoje, essa Ducata não funcionou né, o cliente trocou a bomba de combustível e o carro mesmo assim não pegou, teve um imprevisto né, o cliente estava trazendo o carro, ele sofreu aí um acidentezinho e terminou batendo aqui o carro né, na outra van que estava puxando E a gente já desmontou aqui ó, para-choque né, grade, e agora vou tirar esse radiador dela aqui, para verificar o porquê que esse carro não está funcionando Lembrando aqui galera, que de vez em quando é bom dar uma limpada nos radiadores aí né, você vê a terra toda tampando aqui ó, então o ar não consegue refrigerar o ar da turbina É, isso aí causa falta de potência tá, e é isso aí, a gente vai verificar aqui o que está acontecendo nesse carro Lembrando galera, vou ligar aqui a bateria, vocês vão ver aqui o que acontece ó Aí o cliente comprou uma bomba nova né, a pedido de um mecânico E olha só, vou colocar aqui pertinho Vocês vêem que ela começa a zoar e para ó, eu vou ligar a chave ó Olha lá, já parou, tá vendo? Então a gente vai identificar esse defeito aí Se ela só fizer essa zoada aqui, o carro não pega, não adianta que não pegue Eu vou estar vendo esse defeito e passo para vocês Quer ver, vou dar uma parte já não pega Tá vendo aí? Não pega Vou verificar aqui e já passo para vocês aí o que que é, valeu Aí pessoal, a gente começa o teste por aqui ó Tá vendo aqui ó, marcando zero volts aí ó Aqui nessa tomada aqui ó, é a tomada que vem aqui para o M-Prop Para a valve M-Prop da bomba aqui ó Então o que acontece? Nesse número 1 aqui, que é o fio laranjado Deveria dar 12 volts e está dando zero Tá vendo? Deveria dar 12, pino 1, vocês vão ver por aqui ó Dá para ver aqui ó, número 1 e número 2, tá vendo? Então a gente vai medir a corrente aqui no número 1 Deveria vir 12 volts e está zerado A gente vai agora descobrir o porquê que não está chegando 12 volts A gente vai lá no modo, vou desmontar essas capas aqui Tirar esse filtro daqui para verificar o modo Já eu passo para vocês aí Aí pessoal Agora chegou 12 volts né Na tomada aqui que eu falei para vocês E a gente vai ver se o carro funciona agora Vou tirar aqui, vou conectar no Na válvula né, na M-Prop E vamos ver aí se ela funciona, beleza? Vou desligar lá a ignição E já eu mostro o defeito para vocês aí Vou desligar aqui Vamos ligar lá Vou desligar aqui na válvula Aí, está ligado Agora, quando a gente ligar a chave A bomba de combustível Ela tem que ficar por menos uns 15 segundos ligada né A gente vai ver aqui agora Vamos ver se ela vai ficar ligada Olha Já ligou a bomba Vamos esperar ela parar Pronto Ela parou Deixa eu só dar uma olhadinha Se não ficou nada Para cair ali em algum canto Vou ficar sempre esperto aqui né Com o coletor Para não cair nada Belezinha Vamos dar partida nela agora Vamos ver se ela pega Tá aí galera O carro funcionando Né Mais um defeito aí solucionado Agora eu vou mostrar para vocês onde era o defeito do carro Vocês estão vendo aqui ó A caixinha do cold Eu uso a chave dentro da antena E o problema do carro E o problema do carro aí Infelizmente era no módulo Tá O módulo dela Deu o problema A gente colocou um aqui que eu tenho para teste E o carro funcionou E o carro funcionou Beleza Passar para o cliente aí Infelizmente a gente vai ter que comprar um módulo aí para botar nesse carro Beleza Valeu pessoal Tchau 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 Obrigado.